Eu queria dar continuidade à nossa roda de conversas, chamando o professor Edward McCreary. Boa noite, eu agradeço o convite, eu vim meio improvisado aqui conversar com vocês. E também eu participo de outros eventos aqui como secretário da Associação Brasileira de Estudos Sociais dos Psicoativos, a ABZUP. E a gente, na ABZUP, a gente se constituiu para poder levar adiante uma fala, um discurso que fugia do discurso hegemônico no campo das drogas, que é a partir de uma postura médica. E nós, bom, eu acredito que seja muito importante a gente falar muito. A questão das drogas, nós já vimos várias análises como podemos ser um pouco otimistas. Há indicações de que as coisas possam vir a mudar, mas em termos políticos. Mas a gente ainda tem uma sociedade com opiniões extremamente conservadoras, uma maioria tem essas opiniões. E, enquanto toda essa base de ideias não for chacoalhada um pouco, a gente vai ter dificuldade em levar essa discussão adiante. E as forças políticas também vão ficar um pouco desencorajadas de tomar posturas mais ousadas. Então, eu acho que, eu sempre digo que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha. Nós temos que falar, falar, falar. E isso daí tem sido uma coisa bastante exitosa. Assim, quando eu comecei, há uns 20 anos atrás, a discutir essa questão das drogas, havia pouquíssima literatura, havia pouquíssimas pessoas com quem eu podia dialogar. E você sugerir, assim, alguma coisa como a descriminalização do uso da maconha, era algo que você corria o risco de se desqualificar. As pessoas, assim, achavam que você era uma pessoa pouco séria e não queriam mais ouvir o que você tinha que dizer. Também, assim, a gente tinha que tomar cuidado para não ser visto como fazendo apologia ao crime. E a própria, sabe, a resistência, a dificuldade que a Marcha da Maconha enfrentou foi muito séria. As pessoas foram presas, foram, sofreram inquérito, em alguns casos, assim, sofreram maus tratos. E só por levantar uma questão, por levantar a questão de querer mudar a lei. Hoje, a gente, bom, espero que amanhã a Marcha da Maconha seja algo bem sucedido e que não haja grandes problemas. Não é depois da manhã que a lei vai mudar, mas a gente vai contribuir para que as pessoas comecem a repensar essa questão. Bom, então, eu, do meu ponto de vista, neste momento, eu acho que cada um de nós deve concentrar neste aspecto de trabalho de formiguinha. Agora, eu gostaria de chamar outras pessoas para levar em frente esta discussão. Primeiramente, eu queria chamar a Julita Lengruber, que é socióloga, coordenadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade de Cândido Mendes. E a Julita já me avisou que ela vai ter que sair correndo. Então, assim, nós vamos ouvir o que você tem a dizer e vamos nos despedir, infelizmente. Queria chamar também o Aldo Zayden, psicanalista e membro do Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas e da Pense Livre. Wagner Coutinho Alves, vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado da Bahia. Celie Cavallari, psicanalista, membro da Brandi, Reduc e Fabiano Cunha dos Santos, antropólogo e pesquisador sobre consumidores de maconha em Salvador e me orientando. Bom, então, Julita, tenho... Então, eu gostaria de ouvir o que você tem a pensar. Então, Eduard, eu acho interessante, primeiro eu gostaria de fazer uma breve consideração sobre a pesquisa que a PCO Abramo fez e que está fartamente comentada nesse livro, que em muito boa hora foi publicado e a gente espera que tenha bastante divulgação, porque é um assunto sobre o qual a gente carece de informação. Você mesmo estava dizendo, quando você começou nessa trajetória, era quase um pecado mortal falar em descriminalização do uso da maconha, quanto mais defender legalização. Enfim, mas eu acho interessante que esse trabalho que a PCO Abramo fez, que foi uma pesquisa de opinião, ouviram-se duas mil pessoas e isso foi uma pesquisa domiciliar. E é interessante que no Rio de Janeiro a gente fez uma pesquisa em ponto de fluxo, quer dizer, pesquisa em ponto de fluxo são essas pesquisas em que... Essas pessoas ficam na rua com uma prancheta, parando aquelas pessoas que passam por ali e fazendo perguntas. Então, a gente fez no Rio de Janeiro uma pesquisa em ponto de fluxo, mas também ouvimos duas mil pessoas. A PCO Abramo fez com o mesmo número, uma pesquisa nacional e domiciliar. E é impressionante que os resultados são muito semelhantes, Eduard. E, de maneira geral, o que a gente percebe é uma população conservadora, mas uma população mal informada. Eu acho que isso é que fica muito patente em todas as investigações que têm sido feitas nos últimos tempos para tentar entender como as pessoas percebem o tema das drogas. Então, justamente porque nós fizemos esse estudo no Rio de Janeiro, que teve uma vertente qualitativa e uma vertente quantitativa, na vertente qualitativa a gente fez 13 grupos focais, com composição variada, desde pessoas que usam drogas ilícitas, ou seja, pessoas que não usam, pessoas com mais ou menos escolaridade, pessoas que moram em diversas áreas do Rio de Janeiro. E também, nesses grupos focais, ficou patente a questão da falta de informação. Inclusive, os participantes desses grupos focais diziam, nós precisamos mais informação. Então, você sente claramente, quando você começa a entrevistar as pessoas, quando você começa realmente a provocar que as pessoas reflitam sobre o tema das drogas, elas param e dizem, não, eu estou muito mal informado, eu preciso mais informação. Então, em função de tudo isso, nós iniciamos no Rio de Janeiro, e agora a gente está trazendo para São Paulo, uma campanha que se chama Da Proibição Nasce o Tráfico. Então, essa ideia de que muitos dos males que a gente tem hoje, estão relacionados com o suposto combate às drogas, e que de alguma forma, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, permite que a polícia invada as áreas pobres do Rio de Janeiro violentamente, porque a justificativa é de que estão entrando ali para combater traficantes de drogas. Então, essa ideia de que a proibição gera violência, a proibição gera corrupção, a proibição acaba por provocar muito mais males do que o suposto mal que pretende combater, então, essa campanha é um pouco uma campanha para provocar a reflexão das pessoas, provocar curiosidade. A gente tem um site, que é o www.daproibiçãonaciotráfico.com.br. E a gente está fazendo também um trabalho, uma campanha que se chama popularmente de Buzz Door, que são publicidades, no nosso caso, a gente está fazendo uma publicidade contra a guerra às drogas, no vidro traseiro dos ônibus. Então, a gente convidou cartunistas respeitados, famosos no Brasil inteiro, eu não sei se a Câmara consegue pegar, mas a gente tem, como parceiro dessa campanha, então, a campanha se chama Da Proibição Nasce o Tráfico, e, como parceiros nessa campanha, a gente tem cartunistas do porte, por exemplo, da Laerte. Esse aqui é um cartum da Laerte. Tem um camarada lá, em cima de uma caixa registradora, na caixa registradora está escrito Guerra às Drogas. E aqui embaixo tem sempre uma frase, um pouco ajudando as pessoas a entenderem o cartum. Quem ganha com tudo isso? Então, a ideia de que a guerra às drogas é uma máquina de fazer dinheiro. E, certamente, não somos nós que estamos ganhando com isso, não é a população pobre nas favelas que está ganhando com isso, muito ao contrário. Temos aqui, esse cartum é um cartum do Angeli, também cartunista conhecido no Brasil todo, cartunistas da Folha de São Paulo, tanto o Angeli quanto o Laerte. E aqui, o que está escrito é o seguinte, a guerra mata mais do que as drogas. Enfim, temos vários cartuns, tem o cartum do Arnaldo Branco, que é interessante também, o cartum do Arnaldo Branco, diz o seguinte, drogas, reprimir, mata mais do que usar. Então, você tem aí um fuzil, a fumaça saindo de um fuzil e a fumaça saindo aí de um baseado, de um cigarro de maconha. Enfim, o que a gente quer com essa campanha é provocar a reflexão. A gente quer chamar as pessoas para o debate. Então, a gente tem esse site, tem uma página no Facebook e a gente espera que as pessoas, enfim, consultem a página, consultem o site, porque lá a gente tem muita informação, artigos, realmente um material muito rico, que pode esclarecer. Quer dizer, e aí voltando ao início da minha fala, isso tudo muito indo no sentido de que a gente percebe que a população está mal informada e que talvez, estando mais bem informada, venha a apoiar realmente iniciativas, por exemplo, como essas que o Paulo Teixeira mencionou aqui. é preciso que a gente mobilize a opinião pública no sentido de perceber que a guerra às drogas causa muito mais mal do que aquilo, do que os danos que, em princípio, ela pretende combater. Enfim, é isso, Edward. Eu queria pedir desculpas, que eu vou ter que realmente me ausentar. A gente tem uma outra reunião também com um grupo, enfim, pensando novas estratégias. É uma reunião da qual, inclusive, a Laerte vai participar. A gente diz que a gente está tramando novas coisas. Então, tramando novas estratégias aí para tensionar o debate, para provocar o debate, para convidar as pessoas à reflexão, porque esse é um tema do qual a sociedade brasileira não vai poder fugir. Obrigada, Edward. Foi uma alegria estar aqui, enfim, contribuir aí com a TV Perseu Abramo e te rever também. Muito obrigado. Obrigado, Julita. O que eu tenho a dizer? Eu acho importante trazer algumas noções sobre como nós podemos fazer esse debate público de forma mais prática diante dessas constatações que as duas pesquisas e que nós que militamos na esfera da transformação de percepções precisamos responder. Então, esses dados trazem caminhos para podermos avançar. Na verdade, aqui no Brasil, nenhum tema moralizado avançou a partir do debate de plenário, de opiniões no contexto geral da sociedade. Todos os temas moralizados, eles avançaram pelas beiradas. Nesse trabalho que o Edward chama de formiguinha, mas eu estou falando de um trabalho pelas beiradas, com portarias, com decisões judiciais, é o caso dos direitos reprodutivos em questão, questão da união homoafetiva, a discussão sobre aborto se avançava e se é a partir de uma posição, provavelmente, da justiça e não da discussão de plenário, que eu chamo de discussão de opiniões democráticas na sociedade, de uma forma refletida, com suas distorções no nosso parlamento. Contudo, nós precisamos trazer o debate, esse debate qualificado, por exemplo, que a Marcha da Macron inaugura. Ele tem alguns desafios, e eu queria falar um pouco disso. Como é percebido a discussão da Marcha pelo contexto, pelo restante da sociedade. Eu acho que ela abre um discurso fundamental, que atualmente absorve toda a discussão sobre o encarceramento, danos à saúde, a discussão internacional sobre a mudança do paradigma jurídico sobre drogas. Mas, talvez, seja necessário ainda que se faça uma reflexão sobre como essa comunicação chega ao público em geral, como está indicado nessas pesquisas e tantas outras percepções. Porque o fato é que o debate, para se tornar um debate de maioria, ele tem que partir de um organizador que não possa ser associado ao direito individual. E a Marcha da Macronha, e a questão, por exemplo, vou dar um exemplo. A Marcha da Macronha, apesar de não ser somente isso, longe disso, ainda é percebida como uma discussão sobre direito individual. De forma que, por exemplo, as vítimas da guerra às drogas seriam jovens negros de periferia, não aderem. Acham que é coisa... Muitos acham, na verdade, que isso é um absoluto, que é uma coisa de elite discutindo. E pode ser. Então, como é que nós vamos fazer uma discussão que englobe mais pessoas, inclusive os recitados e conhecidos, vitimizados pela economia tornada ilegal e essa disputa toda? Atualmente, nós estamos vivendo um momento importante do movimento antiprobicionista ou pela reforma da política de drogas, chamem como a gente melhor achar, porque ele tem encontrado, então, o desafio de... Como, por exemplo, nós sabemos essa questão de sair do ponto moralista é importante, da discussão específica do nó que as pessoas não aceitam discutir, a partir de outros organizadores políticos, que não são somente a percebida ideia da liberdade individual que tem seu lado sagrado absolutamente. Então, os organizadores fundamentais que a gente entende seriam organizadores que interessam a maior parte da população, que seria a questão da paz sustentável, como a Julita, todo mundo aqui aponta, e a questão da garantia de saúde. E, quando a gente fala garantia de saúde, a gente entra em discussão prática sobre política pública. Saúde, definida pela OMS em 46, eu gosto de repetir isso todas as vezes, porque a gente fala droga é uma questão de saúde, droga é uma questão de saúde, de repente, botam no manicômio. Não resolve a questão. O que é saúde? Segundo a OMS, saúde não é apenas estar livre de qualquer enfermidade, e sim, é um estado de bem-estar físico, psíquico e social. E, quando a gente pensa no bem-estar social, nós estamos falando de trabalho, de emprego, de cidadania, desses pontos todos. Então, a gente tem aí a ideia de imunização comunitária para discutir a questão das drogas, tanto no decurso da violência como na questão do tratamento. Na questão das pessoas que têm algum problema com a droga mais pesada e clonificam de forma problemática o seu uso. Nós vamos atuar nessa área do direito, das oportunidades, do caminho de vida. Isso tem que poder se refletir na bancada de saúde, no grupo que está discutindo o desarmamento, nos grupos parlamentares que apoiam a causa negra, nos grupos que estão discutindo saúde mental, direitos reprodutivos, democracia e direitos humanos como um todo. De forma que nós podemos, então, ter como ideia, e esse é o objetivo prático, por exemplo, da plataforma brasileira de políticas sobre drogas no campo do advogado nacional, é criarmos uma frente parlamentar, informal que seja, de pessoas que entendam que um projeto sobre a regulação do mercado da maconha diz respeito à paz sustentável, diz respeito à garantir a saúde, saúde entendida como direitos de bem-estar social. Então, nós temos, porque nós falamos com toda razão sobre uma subrepresentação, mas os temas das drogas estão representados na preocupação da população. Nós precisamos fazer com esse debate um debate de maioria, portanto, nós temos que, ao em conta, a preocupação da maioria. E o tema das drogas, ele atravessa completamente isso. Discutir saúde interessa a classe média. Discutir segurança interessa muito mesmo a classe média. Quando você conseguir dizer o seu muro vai poder ser mais baixo se a gente regular, por exemplo, boa parte do tráfico, eu acho que a gente pode conseguir apoio até de gente que está lá pensando em entrar para a bancada da bala. Eu acho que essa é uma posição ousada, improvável, mas, ao mesmo tempo, que dá noção do horizonte que a gente tem que trabalhar para a gente ganhar esse discurso, essa narrativa, que é, que diz respeito à própria manutenção da democracia. Agora, claro, nós temos que fazer o debate de vanguarda também, nesse campo do direito individual, no campo dos direitos coletivos, dos que apontam. Mas, democracia é justamente esse lugar, que a maioria não vai também determinar como uma coisa vai ser encaminhada. não é isso somente. É também proteger as minorias e poder deixá-las atuar como tais. Nesse sentido, eu acho que, culturalmente, a cultura da maconha é uma cultura a ser debatida, levada à frente, desenvolvida, na sua festividade, na sua posição mais da rua possível, mas sempre lembrando que nós precisamos constituir um debate de maioria e isso é muito difícil. Nós precisamos de organizadores que as pessoas toquem. É que nem a questão do aborto. Vamos discutir o aborto a partir do direito da mulher do corpo, perfeito, concordo, absolutamente, mas nós sabemos que a discussão ainda na sociedade vai passar, se for, pela redução de danos porque as mulheres fazem aborto, etc, etc, com grande lamento. Então, nós temos que encontrar, ir ao encontro desses organizadores, sem esquecer nossas raízes e nossas questões fundamentais. Eu entrei pela questão prisional, mas também acho fundamental a questão da liberdade individual. Cada coisa é o seu tempo e a estratégia está mais ou menos sendo definida de forma bastante coletiva. Obrigado. Bom, muito obrigado. E Wagner, também conhecido como Joey, não é? Então, boa noite, já boa noite. Rapidamente, agradecer ao pessoal que fez o convite, ao pessoal que nos recebeu aqui nessa casa, ao pessoal que está trabalhando na transmissão, porque é um trabalho bastante importante. Não vou me alongar muito, até para não me repetir um pouco também, porque muitos pontos já foram tratados aqui. Eu acho que o que chama atenção a respeito dessas pesquisas são os dados que nos informam quantas pessoas estão desinformadas informadas sobre e o que elas acham da prevenção, tratamento e enfrentamento ao uso abusivo e de drogas em geral. Os índices todos, assim, passam dos 70%. As pessoas acham que prevenção, tratamento e combate são péssimos. Os índices, assim, acima de 60%, 70% indicam que o que hoje faz a pauta da discussão das drogas é o que classificamos como pânico moral, ou seja, notícias superdimensionadas que alimentam o pânico e que causam a impressão ao leitor ou ao espectador de maneira geral mostrando para ele um cenário superdimensionado e causa, assim, o problema, a droga como um fenômeno e como, sabe, a nova bruxa, a bruxa da nova era agora é o crack, é aquela que tem que ser combatida. E, pautados pelo pânico moral, os empresários morais que são todos aqueles que se beneficiam com esse discurso careta e proibicionista de vamos curar, vamos tratar, vamos salvar, vamos apreender, esses empresários morais continuam pautando e continuam levando em frente a famigerada guerra às drogas, que, de fato, é uma guerra contra as pessoas que usam drogas, notoriamente, com alguns alvos bastante específicos e, infelizmente, a maioria das informações aqui já apresentadas apontam para aquilo que até os estudiosos dos assuntos de juventude chamam de um genocídio da juventude negra, pobre e de periferia, com números que são alarmantes. Eu vivo em Salvador atualmente e, por conta da minha atuação no conselho, por conta do meu envolvimento no assunto, eu acompanho os números e, assim, morre mais gente em Salvador do que no Iraque. e isso tudo é resultado direto ou indiretamente da guerra às drogas, né? Então, acredito que a gente precisa trabalhar a opinião pública para a gente chegar num consenso que é meio que o seguinte, se você é da paz, se você é a favor da vida, se você é a favor da família, você tem que chegar à conclusão de que você tem que ser a favor do fim da guerra às drogas, do fim de uma guerra que mata milhões e que não tem resultado. Então, esse é um pouco esse sentimento. O livro, assim, me entristece um pouco porque confirma uma série de informações e percepções e impressões que eu tenho tido de que o cenário é muito ruim. Os usuários de drogas, eles são altamente estigmatizados, é um estigma que ele é invisível, ele totalmente abstrato, basta você apontar uma pessoa e classificar ela como usuária de drogas para que ela passe a ser estigmatizada e, claro, isso atinge a todo mundo. Mas o importante é pensarmos uma política pública que não encarcere as pessoas em massa. Sim, é uma política pública que leve em conta de que temos que ter tratamentos adequados para jovens infratores e não colocar eles na cadeia junto com adultos, tornando eles estudantes fazendo pós-graduação no crime, já com 16 anos. Os resultados, essa guerra de drogas também serve de fundo para que os empresários morais, inescrupulosos e dispostos a tudo, a fazer qualquer tipo de afirmação e falar qualquer coisa em ordem de ganhar votos, de se eleger, de se promover, pautarem e colocarem a guerra de drogas como um pano de fundo para justificar, nesse caso, por exemplo, baixar a maioridade penal e tomar uma série de medidas que vão contra os direitos individuais e a dignidade também das pessoas que usam drogas, que fica sempre esquecida. Muito obrigado, Wagner. Celi, qual é? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e também eu falo do lugar da psicanálise do atendimento individual, atendo pessoas em redução de danos há 30 anos e é importante pensar que essa discussão de individual e coletivo as pessoas estão dentro de uma cultura, então elas têm os referenciais da mesma cultura. primeiro que eu acho que poder falar do assunto, baixar essa censura para que a discussão vá para a mídia, que a gente possa se manifestar, a marcha da maconha é um avanço, porque a gente pode, as pessoas podem se manifestar, dizer o que pensam a respeito, já significa uma mudança muito grande, porque quando eu fui conselheira do Conselho Estadual de Entorpecente nos anos 90 e a primeira coisa que minha gestão fez foi dizer que qualquer pessoa em São Paulo podia então falar do assunto sem pedir autorização para o Conselho. Eu trabalho também com educação, a educadora Gilberta Seurratti do Rio de Janeiro, na tese de mestrado dela, ela apontou que o artigo da lei anterior, ele dizia que os profissionais de saúde, de educação, se soubessem do uso de drogas, teriam por obrigação prevenir o tráfico e, portanto, denunciar, senão eles seriam tomados como cúmplices, poderiam responder como cúmplices. Isto fez com que ninguém falasse do assunto, que os profissionais de saúde parassem de atender na rede pública, muitas vezes, em São Paulo, nós vivemos isso, não tinha para onde encaminhar os pacientes, e que as escolas também parassem de falar do assunto. Então, quem podia falar do assunto era a segurança pública, e quem dava aula para médicos, psicólogos, professores, era o pessoal do NENARC, com uma leitura policial. Esta é a formação, e até hoje os profissionais não estão preparados para falarem desse assunto com a população em geral. e é muito interessante. Eu fiz uma pesquisa em Diadema da URBAL, que é das cidades da América Latina e da Europa, cidades irmãs compatíveis, e nós fizemos aqui um trabalho na área de drogas com escolas. Então, tinha um grupo de alunos, grupos de pais, grupos de professores, e no grupo de pais eles diziam assim, nós fazemos prevenção a drogas, dizemos para os filhos que não é para usar, está feita a prevenção. E dizemos para a AIDS que é para usar a camisinha, pronto, está feita a prevenção. Só que isso é muito pouco para mudar alguma coisa. Esse assunto não é só o que pode e o que não pode, as pessoas estão na vida. Os filhos precisam estar instrumentalizados para o momento em que eles vão para a rua, para o momento em que eles se sentem pertencentes ao mundo, ganham espaço público na cultura. O mais interessante nessa pesquisa é que, em um grupo de crianças de 5 e 6 anos, as crianças que eram de periferia, elas sabiam a diferença dos efeitos, descrever o que era maconha, o que era cocaína e o que era a guerra às drogas. Enquanto isso, as suas professorinhas, que eram mocinhas, jovens, de classe média, diziam assim, por favor, você pode trazer alguma substância, pode trazer maconha para eu ver? Pode trazer cocaína para eu ver? Porque assim, eu só vi pela internet, eu não sei a cara que tem, se aparecer na minha frente, eu não sei como é. Então, era de uma certa, como é que essas pessoas iriam poder ajudar aquelas crianças? Teve uma situação muito engraçada, porque uma mãe chegou nessa escola e a filha tinha pego uma camisinha do pai, a filha de seis anos, cinco, seis anos, dos pais, e perguntou para a mãe, mãe, o que é isso? Ela disse, é um remédio de cabeça do seu pai. Aí a menina disse para a mãe, o meu pai não vai tomar um negócio desse, mãe. A menina, não é. E a professora não podia falar a verdade. Elas disseram para mim, como é que eu faço? Então, o caminho mais curto é falar a verdade. Então, o meu trabalho nessa área tem sido de falar a verdade. Eu me lembro de uma época em que muitos profissionais da área de saúde mental diziam assim, olha, os pacientes usuários de drogas não ficam. E eu pensava assim, deve ter alguma coisa errada comigo, porque os meus ficam. Então, é isso, uma perspectiva, e não é só meus, várias pessoas, vários profissionais, o Aldo, a Diva, a gente discute, isso. Eu faço parte, eu coordeno atualmente a Brande Clínica em São Paulo para discutir uma clínica de drogas de outra qualidade, baseada em redução de danos, baseada em uma outra perspectiva, e os pacientes ficam. No CAPS também, tem dado supervisão para a CAPS, os pacientes ficam, eles se vinculam, eles têm um atendimento onde eles podem falar a verdade, porque qualquer atendimento psicológico que você faça, se você não puder falar a verdade, ele está fracassado desde sempre. Então, na perspectiva proibicionista, o tratamento e a prevenção, eles ficam absolutamente comprometidos, porque a pessoa parte do princípio que ela tem que parar de usar. e a pessoa já chega no tratamento dizendo assim, eu tive um problema, mas eu já parei de usar. Então, ela já chega tratada. Então, não tem conversa possível. Então, eu quero uma informação na prevenção, quero uma informação, mas eu quero uma informação sobre para o meu vizinho, porque eu não tenho esse problema. Claro. Se a única resposta, enquanto a única resposta do setor de saúde foi que era para parar de usar, que era a resposta, na verdade, da segurança, as pessoas foram acumulando sintomas, elas não se trataram. E tudo que a gente não trata em saúde, piora. Então, agora a gente tem que tratar de um sintoma que está muito grave. Até que a gente tem tido perspectivas mais interessantes. Outro dia saiu na Folha de São Paulo que o programa de braços abertos, consegue envolver 60% dos atendidos, esse índice é mais alto do que no resto do mundo inteiro. Qual é o programa de drogas, na perspectiva que a gente vem vindo, que adere 60%, os trabalhos de internação que nós temos, os índices são de 3%, 4%. Então, depende também do olhar que nós temos, do que é que nós podemos oferecer. Eu faço parte também da diretoria da Rede Nacional de Redução de Danos, que tem assento na UNGAS, e a UNGAS, que o Paulo Teixeira citou agora há pouco, é a reunião da ONU, que propõe, vai propor em 2016, em abril de 2016, a nova política mundial de drogas, considerando-se que a guerra contra as drogas fracassou. fracassou por quê? Mata nossos jovens, fracassou por quê? Prende uma boa parte da população, então, os países começam a rever, os Estados Unidos chegam a quase 20% da população presa, é só ler o alienista, que sociedade é essa que prende 20% para manter alguma ordem e não consegue controlar o uso de drogas? quer dizer, uma política policialesca que fracassou. Então, nós defendemos na Reduc, junto a outras entidades da sociedade civil, que os próximos 10 anos na UNGAS sejam uma política de redução de danos, então, é 10 anos de redução de danos para o planeta, e que o Brasil leve essa proposta para a UNGAS. Governo e sociedade civil, porque são assentos diferentes. E, pela primeira vez, o Aldo até teria mais coisas para falar sobre isso, porque o Aldo foi representar a plataforma brasileira na última discussão, em Viena, na UNGAS, sobre UNGAS, que nós, pela primeira vez, temos uma composição dentro do Brasil, entre a sociedade civil e o governo. Então, nós podemos levar uma proposta unificada, porque a sociedade civil mais interessada em avançar nas políticas de drogas tinha um discurso completamente diferente do governo até então nas últimas reuniões da ONU. Isso é uma coisa nova que vem acontecendo. Só para concluir, o que é redução de danos? Quero dar um exemplo. A redução de danos, ela é na Inglaterra, ela começa na Inglaterra, com um comitê, um psiquiatra, decide fornecer heroína para pessoas que não tinham conseguido parar de usar heroína. em Liverpool, esse trabalho começou no século passado. O nome dele era Rollingstone, e aí são feitos comitês Rollingstones que davam heroína para as pessoas, mas elas tinham que parar de comprar heroína dos traficantes, usar só a heroína que era dada pelo governo, com uso seguro, e fazer parte de grupos terapêuticos e de atendimento médico sistemático. Conclusão, dez anos depois, o que aconteceu com essas pessoas foi, ninguém tinha morrido de nenhuma doença por contaminação, porque usavam seringas descartáveis. As pessoas que tinham feito atendimento, eu costumo dizer que assim, ninguém consegue fazer um grupo por semana terapêutico sem fazer nada com isso. Então, para ganhar heroína, como elas faziam parte dos grupos terapêuticos, elas reestruturaram suas vidas, voltaram a estudar, constituíram casamentos, conseguiram se estabilizar em trabalhos, constituíram famílias e continuaram usando drogas. A grande maioria diminuiu o uso de drogas que fazia na vida. Porém, estes ganhos individuais não foram os maiores ganhos. Os maiores ganhos foram os sociais, porque diminuiu a criminalidade em 98%. Nós estamos no Brasil atualmente com um índice de 56 mil jovens que morrem por morte violenta por ano. São 82 por dia jovens homens de 14 a 28 anos. Então, que está no mapa da violência, qualquer pessoa pode consultar. Eu costumo dizer que essa é uma guerra que as mulheres precisam brigar para acabar essa guerra contra as drogas, porque qualquer guerra leva à morte. Tradicionalmente, mais homens do que as mulheres morrem nas guerras. A gente está no Brasil com uma situação que nascem 51% de homens e 49% de mulheres, porque no primeiro ano de vida a natureza toma as suas providências, costumam morrer mais homens do que mulheres. só que chega aos 30 anos nós temos 10 mulheres para cada homem vivo na maioria dos estados. É um extermínio de filhos, de parceiros, é uma sociedade desigual e é uma sociedade muitíssimo violenta que mata qualquer guerra. pelo cuidado contra o fim da guerra e é esta bandeira que nós vamos da Reduc levar amanhã com o apoio da Brande e também do Conselho de Psicologia que, na marcha da maconha, que finalmente os profissionais formaram um bloco e vão se manifestar pela mudança dessa legislação no país. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Sou Fabiano, como o Edward falou, sou orientando dele, estudo uso recreativo de drogas e também sou militante antiproibicionista. Agradecer imensamente aqui o convite, fui raptado e chamar todo mundo para a Marcha da Maconha e ressaltar esse momento de celebração que nós, finalmente, nós podemos falar maconha, 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 que é uma delícia. Falar, ir para as ruas, poder se manifestar, mostrar o possível da gente de tentar mudar leis, que isso, longe de ser uma apologia, é um movimento democrático de mudança de leis. Ressaltar aqui o convite também para o dia amanhã à Marcha da Maconha aqui em São Paulo, que vai ser a minha primeira Marcha da Maconha. estou colecionando Marchas da Maconha no Brasil e também no domingo vai ter a Marcha da Maconha em Salvador, vai ficar o convite também. Então, celebrar também o que é, ele está falando, uma coisa que é muito interessante, que ele fala do começo do antiproibicionismo, que antes era, como se falava, o nome antiproibicionismo era algo assustador. hoje você já fala que não, é bem comum se falar antiproibicionismo, e ressaltar que a Marcha da Maconha é um movimento que só tende a crescer depois, tardiamente, da votação da legalidade, porque só depois disso a gente pôde ver que, por exemplo, pelo Facebook mesmo, a gente consegue assessorar pessoas do interior do Mato Grosso para organizar uma Marcha da Maconha. Então, saudar também todos os interiores para que não se restringe a capitais, esses movimentos antiproibicionistas, para que a marcha se pulverize, cada vez mais tenta, como você fala, Eduardo, de os núcleozinhos se organizarem para não que se fique uma liderança só. Então, também chamo todos os interiores para fazer, ainda dá tempo, ainda em junho, ainda podem organizar. E também agora para ressaltar também uma dificuldade, já que se expandiu, antes a Marcha da Maconha era só aqueles usuários que queriam o desejo de próprio consumir, de plantar, aquele direito do autocultivo, acho que era uma das primeiras bandeiras da Marcha da Maconha quando surgiu. E hoje ela já se expandiu tantas as bandeiras, hoje a gente está vendo uma diversidade de bandeiras aqui sendo levantadas, que foi até uma bandeira que eu queria ressaltar, que já falaram aqui com certeza, que é o genocídio do povo negro, que isso é uma demanda popular. Os negros é que estão... Ou seja, a Marcha, isso eu não tenho... Eu afirmo, a Marcha nasceu de uma classe média alta, vamos dizer assim, que estava querendo, estava vendo que aquilo era... A política era ruim e quis resolver, talvez por um senso de intelectualidade maior, mas aquele povo que está lá sofrendo, que está morrendo, sendo encarcerado em massa, que não tem informação, que é isso que o Julita falou, que tem que levar informação para esse povo. Então, essa galera não estava contemplada na Marcha da Maconha, hoje está. Então, ao mesmo tempo que isso é legal, ao mesmo tempo também é um ponto negativo, porque a gente vê no movimento antiproibicionista muitas brigas entre nós mesmos. também a gente tem que... Eu acho que a Marcha da Maconha, o movimento antiproibicionista, está evoluindo, está crescendo, está nascendo ainda, está se expandindo com alto potencial e a gente tem que aprender muito com nós mesmos, saber qual é a pauta, quais são as pautas, o que a gente deve... Porque tem muita gente dizendo que a gente tem que levantar só a legalização da maconha. Negócio de bloco do LSD, o que é isso? Ou seja, tem muita desinformação entre a gente, racia e muitas coisas. Então, a gente tem que... Realmente, a hora, como o Edward sempre fala, que é a hora de debater, mais do que nunca, está na hora de a gente debater e acertar as arestas, acertar as arestas, enfim, desenvolver esse movimento e também eu faço um apelo para que a gente não fique restrito às marchas da maconha, que a gente faça marcha pela legalização de todas as drogas, porque não marcha pela liberdade, até o usuário de crack ele tem o direito de usar a droga que for. Uma marcha contra o genocídio que traga a questão das drogas. É uma marcha contra o genocídio. O REAJA lá na Bahia já tem essa propriedade, eles já levam essa bandeira como base. Eu queria ressaltar também o REAJA, que é um movimento também que se expande contra o genocídio do povo negro. Enfim, uma boa marcha seria pela liberdade religiosa, que nunca houve no Brasil, eu acho, pela minha opinião, porque a gente tem um caso emblemático agora de um líder que está preso do rastafarianismo. Então, a gente tem que ver. Então, saudar essa liberdade e para que a gente vá para a marcha com todo o senso de democracia e que tudo ocorra bem e que floresçam marchas da maconha, marchas pela liberdade. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Bom, muito obrigado. E gostaria de ouvir outras pessoas que estão aí na plateia, que certamente devem ter opiniões e que gostariam de participar. Alguém tem alguma... Alguém gostaria de... trazer mais alguma ideia para cá? Bom... Bom... Obrigado. Bom, então... Então, obrigado. Bem... Missão cumprida. Missão cumprida. Essa foi a primeira atividade chá das 4h20. Eu gostei muito. E você, Graça? Ah, foi um prazer. Aí todo mundo ainda convidadíssimo a ficar na casa. A gente continua o papo. Quero agradecer bastante a audiência na internet. A galera chegou junto e faremos outros, né? E a gente gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que é uma pré-atividade para o fortalecimento pela... Fortalecimento do movimento pela descriminalização dos usuários de drogas, pela legalização das drogas, pelo fortalecimento do movimento da Marcha da Maconha no Brasil. E nós gostaríamos de convidá-los a participarem amanhã dessa marcha em São Paulo, às 14h20min, no vão livre do MASP. E convidamos também para o lançamento da plataforma de políticas sobre drogas de drogas no Brasil, no Lago de São Francisco, no dia 28, quinta-feira, às 19h. No dia 29, na Faculdade de Saúde Pública, haverá também um debate que vai na mesma linha da nossa conversa hoje aqui, que se chama Para Além do Proibicionismo às Drogas, que começará às 9h da manhã e se encerrará às 17h. Nós propomos fazer um segundo evento daqui a um mês ou daqui a dois meses. Nós já temos o apoio, quero chamar a Vilma aqui e a Fernanda Estima, da Fundação Penseu Abramo, que potencializaram nossa ideia e que acreditaram na nossa proposta, que viabilizaram esse evento cultural. A galera ali também, da técnica. A galera da técnica, os comunicadores, agradecemos a todos que não... Podemos mais. Podemos mais. A todos que não estão, não apareceram aqui no vídeo, mas que estão aqui ao nosso lado, dando a maior força e nos apoiando a cada vez mais a falar juntos, a fazer política juntos e a mudar esse país. Eu vou passar para a Fernanda. Obrigada. A gente fica feliz com a audiência alta pela internet e com a presença física também. A nossa técnica é sempre primorosa e a gente agradece a presença dos nossos garotos. Os dos demais, indicamos a leitura do livro, que está disponível para download na página da Fundação. E esse vídeo, com esse debate todo, também vai estar disponível no canal YouTube. Vamos, então, a partir daí, iniciar vários debates e juntar as pautas da Fundação com a dos movimentos já organizados. Vilma. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate, potencializando o nosso trabalho, nosso trabalho de pesquisa, o trabalho que a Fundação Perseu Abramo desenvolveu. E fazendo parte dessa discussão tão rica, como vocês podem ter observado, não se trata só de um problema de justiça ou de saúde. a questão das drogas é uma questão que está aí para toda a sociedade, é uma questão que faz parte da nossa vida e que está para ser discutida por todos nós. Então, muito obrigada pela audiência, pela presença. Falou. A todos os convidados que estão aqui presentes, nós vamos para a nossa confraternização, porque o chá está esfriando e a gente não pode deixar de tomar o nosso chá. É isso aí. Falou. Valeu. Liberem o nosso chá. O que 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 o o que o que o 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 o o que o o o o que o o que o o o o o que o o o o o o o. Legenda por Sônia Ruberti